A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jato Dúr Jai Chou Jatla Shama 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 Jato Dúr 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 Jatla Shama 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 Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi, hey! Ôr, cota aí, que chê mônei, Kuro, né? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! O que é que você quer fazer? O que você está fazendo? Sim O que você está falando? Hum? Não, não. Não, não. O que você está falando? Você está falando sobre isso? Você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso. O que? Intervista? Sim. Como você está falando sobre isso? Não. Você está falando sobre isso. Você está falando sobre isso. Você disse sobre isso. Você disse sobre isso. Sim, eu sei. Eu sei. Eu não sei. Eu não sei que eu tenho a nome de biotrata. Eu não sei. Eu estou falando isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou dizendo que você estão fazendo isso. Eu estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que! Eu não estou fazendo isso. Está bom. Está bom. Você está tranquilo. Muito bem. Esses são os que a gente tem que fazer. Você tem que fazer isso. A única coisa, você vê que... Você tem que fazer a sua mente, que você tem que fazer isso. Você tem que me dizer que... Quando eu forçar o seu trabalho, você tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Congratulado. Congratulado. Meu garoto. Isso é muito bom. Agora, o professor, não vai fazer isso. Isso é muito bom. Professor! 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 Está muito bom. Eu estou muito bem. Mas eu estou aqui. Eu estou muito bem. Eu estou mais feliz. Amém. Cone olho. Cone olho. Cone olho. Eu... 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 Eu não sei que você falou, mas... Mas eu não sei que você tem... A verdadeira. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Dada, o actor falou que ele disse. Ele disse que ele disse. Ele disse que ele disse. Dada, eu não sei. Dada! Dada, eu não sei. Eu tenho uma dúvida. Obrigado. Obrigado. E aí, senão. Você me diz, você me diz, que fazer isso? Você quer dizer, que você quer dizer? Você quer dizer, que você quer dizer, O que você está falando? O que é isso? Eu não tenho mais de vergonha. Eu não tenho a vida, mas você não me viu. Então é sozinho. Tô com mais de vergonha e eu acho mais de vergonha. Você não tem mais de vergonha e vergonha. Agora quer me dizer que você é de vergonha. Você quer me dizer que você estou de vergonha. Agora quer me dizer para que você é de vergonha. Túbi! Tuva-te! Tuva-te, tuva-te! Eleva! Tá bom, Túbi! Túbi! Fáj! No, 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 no! Eleva! 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 Eu mesmo duro queiro, não estou. Eu digo que é o Deus, não está. Uma coisa que você não está a ver se, não está a ver, que é tu queira? Você não está a ver se, mas depois diria que tem uma coisa queira... Você está, o queira? Você está a ver que você está, não está a ver. Você está a ver se, não está a ver? Deu que você está a ver? Se você está a ver você, não está. Achei! 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 Minha mãe! Mas você! Minha mãe! Minha mãe! TAMO, TUMBI! TUMBI! TAMO! 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 Oh! eu tenho que ver você está morta Já não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Música 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 O que você está fazendo? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Obrigado. 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 Você vai vir aqui? Então vai vir aqui. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL O que você está dizendo? Eu não me lembro. Você não me lembra? Hum? 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 Não há quase nada. Há aliás O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa? O meu trabalho. Sim, o trabalho. Então, você vai fazer o meu trabalho? Sim, eu vou fazer. Bom, mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso. Obrigado. Eu vou fazer isso. 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 Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você está falando, senhor? Hum... Apesar de a gente, senhor. A gente não vai dar um dia, não vai dar um dia. E você não vai dar um dia. Eu não vou dar um dia, não vai dar um dia. Adorei Adorei Do que você disse? Adorei Pai Adorei Adorei Pitu Vamos! Certo! O que você quer dizer? Você não tem nada? Você deve dizer que não há um só. Você não tem nada no peixe. É que eles estão aqui. Isso é isso. Acha, acha, acha. Acha, acha. Acha, acha. Acha, acha. Acha. A Câmara de Câmara Amém. 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 Bom dia, eu tenho muito tempo. Se você está falando sobre a sua conta, como você está falando do 5º? O que você está falando do 5º? Você está falando do 5º? Sim, eu quero falar do 5º, por isso. Você está falando do 5º? Eu estou falando do 5º, vamos. O que você está falando do 5º? meu尾, nós falharámos? A minha voz não consiste em mimando. Acho que não se oponha com Pôreiche de mim, não falo com as pessoas. Não, acho que a minha voz nãoутствou. A tua voz não está nisso aí, eu tive essa voz para as pessoas. Assim parece, a minha voz não está na verdade. Ok? Mas o que você diz? Você me diz? Eu sou um filho. O que? Eu sou um filho, um filho, um filho. Eu sou um filho. Você não sabe? Você vai? Você vai? Você vai? Você vai? Eu vou falar sobre isso. Você deve falar sobre isso, não? Você tem uma pessoa que não é. Você não é uma pessoa. Você resolve então. Você deve falar sobre isso, que você deve falar sobre isso e que eu disse. Você pode falar sobre isso e que não comem. Você vai? Eu! Eu sou um filho! Você não tem nenhum homem. O que é? O que é o que você achou? Canto é que tem um homem que eu disse para isso. O que é que é que é o homem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Dada, o que você quer dizer? Vamos lá. Vamos lá? Nós não temos um dia tão longe. Não há um dia, não há um mundo. Você não pode fazer isso? Você não pode fazer isso? Sim, sim. Eu falei para você que eu estou chegando a mim. E quando você virou a mão na tela, você está tendo a mão de mim. Quando você está chegando, você está chegando a mim. Você está chegando a mim? Você não mudou para o quê? Ele precisa dizer o outro e o outro... Eu não acredito que ele caiba. Ele está precisando do seu trabalho e eu não sei o que ele saiba, do que ele escreveu nada para mim. Eu não acredito que ele escreveu nada. Sim. Ele percebeu nada para mim. Eu deixei um corpo, É isso aí. Pujar ful tuulte. Mas por que você não conhece? Simparve? Ami? Você não é um humano? Você é um humano? E agora, como eu não vou dizer isso, eu diria que eu não vou dizer isso. Eu diria que isso é um homem. Então, para você. Você tem que fazer essa ação? Como? Eu estou indo para você. Você está aí, não? Dada, eu queria falar sobre isso. Falei, tá? Hoje o dia a dia de hoje, eu não vou falar sobre isso. Eu sou de qualquer forma application para você. Você recebe uma escritação de uma obra você. O que eu então vai para você? Eu queria saber que nós somos humanos. E quando você saiu de vocês não, para diria que você saiu de verdade, ela chegou em si. Quando ela saiu em si, você sabe nos humanos? Isso significa ser humanos? E aí vamos lá, rapaz. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não acredito que nós lhes lhes. Mas eu acho que nós lhes lhes lhes... Como que nós lhes lhes? Nós lhes lhes lhes. Nós lhes lhes cria. Então, você não pode fazer isso. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você quer dizer? O que é isso? O que é isso? Duca, 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 duca... O que é isso? Abre, abre! Tensa, sangra. O que é isso? Não, 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 não. Então, eu digo que eu sou um homem que tem a cumprida. Assim, eu falo já que é bom. Eu falo já que eu falo, eu falo já que eu falo. Como que eu falo, não falo já que eu falo. Então vamos. Não, 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 não. Como podemos fazer isso aqui? Não sei, mas eu falo a cumprida. Como que você falo a cumprida? Cumprida? O que é isso? Toa forma, no meu querido. Não, não, senhor, não tem nada que reponza. Assim é o meu filho. Meu filho diz assim que na hora dele no meu vida lhe dá uma outra. Sobre a mulher já açou. Agora vamos. O que é isso? Não é muito. Não é muito. Não é tão grande. Não é tão grande. Não é tão grande? É tão grande. Ok. Vamos nos dar a sua conta. Não posso ir para a minha vida. Não é possível. Ok. Não, 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 não. mas agora o mundo, o mundo está cansado. Tudo o mundo está cansado? O que você não sabe? Não está, não está. Não está na vida. O mundo está nisso. O mundo está morto. Por isso, que eu faço por isso. Quem está você comente? Não está. Sim. Ok Ok Essa é a pressão, é verdade? Essa é a pressão. Ela assiste bem. Ela assiste em mim. Ela assiste. Ela assiste. Ela assiste em mim. Ela assiste em mim. Ela foi feita em mim. Você deve fazer isso. Ela assiste em mim. Dada, seu próprio dia. O dia do dia, o dia do dia. O dia do dia? Eu dou-o dia. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Você é um professor. Sim. Você não sabe o nosso corpo. Você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você quer. Eu... Eu tive a minha vida. Eu... ... BELOW MIDEL CLASS. Você pega a brava Seni. Amém. Ele tem uma pessoa. Para que você tenha uma mulher aqui, ela faz uma faculdade de uma cidade... e ela faz uma uma cidade tão grande, mas não é tão grande. Parece que está ficando com uma mulher. Como você fala com a cara como eu, e como você fala? Você tem uma espécie... espécie... Então você tem um espécie de um espécie, você tem uma espécie de um espécie, Não, não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ela! Ela vai me dar. Ela vai me dar. Ela vai me dar. Ela vai me dar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá, com o pão, tá. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Amém. Amém. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há um cara. O que é isso? Não, não é? Kishundr, não é? Tantantantantã. Vába, Kishundr, não é? Você não sabe que você não se sente. Você não vai embora, então você não vai embora. Mas, Kaki, mãe... Não, não... Eu sou Brahma. Kaki, mãe, você disse que você não tinha um salário. Salário? Sim, você está fazendo isso? Eu estou comendo você. Eu lhe disse. Não, não, não. O meu pai disse que ele lhe disse. Porquê? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto